Além dos deputados, a cerimônia contou com a presença de vários secretários de governo e outras autoridades. O público ocupou a galeria superior do plenário. O governador Marconi Perillo abriu mão do discurso por causa do tempo adiantado. Em seguida, José Eliton de Figueiredo Júnior apresentou sua declaração de bens e prestou juramento. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a integridade. Assim prometo. Da Assembleia Legislativa, Marconi e José Eliton vieram aqui para o Palácio das Esmeraldas, onde aconteceu a passagem da faixa, que é a cerimônia oficial de transferência do cargo. O evento também foi acompanhado por centenas de pessoas. José Eliton permanece no cargo até o dia 31 de dezembro, que é quando a administração de Marconi terminaria. O agora ex-governador disse não ter dúvidas da capacidade do sucessor, que deve dar continuidade a todos os programas de governo em andamento. Está preparadíssimo para assumir e exercer bem a função de governador. O conselho que eu dou a ele é que ele continue como é extremamente habilidoso, um homem de fé, de diálogo, uma pessoa humilde e que é focado na continuidade e no aprimoramento que já foi feito. José Eliton aproveitou a primeira entrevista à imprensa para anunciar as prioridades do seu governo. Nós elegemos ações na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, bem como na área de mobilidade urbana, reformulando e reestruturando toda a plataforma de atendimento da Metrobus no eixo Anhanguera. Segurança Pública, nós estamos já iniciando a partir de agora um trabalho que vai ampliar aquela política do embarque seguro. Estamos estabelecendo um batalhão que será destinado especificamente ao policiamento nos terminais. Vamos manter homens da segurança pública constantemente nas unidades de embarque e desembarque de passageiros no eixo Anhanguera e nas áreas importantes da região metropolitana da capital. Outro avanço importante é a reformulação da lavratura do TCO com a competência compartilhada entre polícia civil e polícia militar que dará mais agilidade nesta agenda importante, além da modernização da frota que esperamos ainda no mês de abril darmos início e sequência a essa agenda.